E aí, quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex, só vem ela na cabeça Fala Mas lembro, amo em silêncio A cada chance É mais uma que tô perdendo Não sei mais quanto tempo eu vou ficar só vendo Vou arriscar Pra arriscar o não que eu ia ganhar Canta aí, vai Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex, vem ela na cabeça Mesmo tendo outras vezes Que nunca passa a vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre ser Talvez Quem é que não tem uma ex? Que ela na cabeça Mesmo tendo outras vezes E nunca passa a vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre ser Talvez Quem é que não tem uma ex? Quem é que não tem uma ex? E aí E assim, Petrolina, vem Amo em silêncio A cada chance Que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Pra arriscar o não que eu ia ganhar Canta aí, vai Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex, vem ela na cabeça Mesmo tendo outras vezes Que nunca passa a vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre ser Talvez Quem é que não tem uma ex? Que ela na cabeça Mesmo tendo outras vezes E nunca passa a vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre ser Talvez Quem é que não tem uma ex? Tá só começando, Petrolina Não tô te desejando mal Você não percebeu Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Já que voltou com o seu ex Poderia ao menos esconder suas brigas Dos nossos amigos Dos nossos amigos Pra não chegar nos meus ouvintes Não tô te desejando mal Mas já que eu fiquei sabendo Tomara que você sopra Que contra ele encontra E que você se arrependa Que você se arrependa E que se arrependa E que se amenda Cuidado Quem sabe solta a voz que eu quero ouvir vocês Meio do meu do mal Você não percebeu que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando o mal Você não percebeu que eu só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Mas já que eu fiquei sabendo Tomara que você sobra Quem encontre ele encontra E que você se arrependa magamente E que sinta muita, muita Tomara que você morra de saudade de mim Não tô te desejando o mal Você não percebeu que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando o mal Você não percebeu que eu só tô te desejando eu Eu só tô te desejando o mal Eu só tô te desejando eu 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 Mas tá aqui comigo Sou seu seu idiota favorito Se eu fosse quietinho Do tipo certinho Do tipo certinho aí Eu duvido Eu duvido que você tava aqui comigo Meu amor É pra ouvir tomando uma Sei que o nosso rolo começou errado Nós hoje somos quase namorados Porque eu assumi Eu sei que fica tentando esconder Sei que eu tô te desejando o barco Eu vou te nunca põe com o pior horário E dá pra nem se fala Sou mestre e esqueceu Mas você não me ajuda Me larga Mas não desgruda E desse jeito Até eu fico na dúvida Se compensa investir nesse suposto amor Me chega na frente dos outros E todo dia me arruma um defeito novo Você pode falar que não me suporta Você pode até me achar um idiota Mas tá aqui comigo Sou seu idiota favorito Você pode falar que não me suporta Você pode até me achar um idiota Mas tá aqui comigo Sou seu idiota favorito Você pode falar que não me suporta Você pode até me achar um idiota Mas tá aqui comigo Sou seu idiota favorito Se eu fosse quietinho Do tipo certinho aí Eu não viro Do que você tava comigo Quebra tudo, Andrézinho Muito boa noite, Pedrolina Sejam muito bem-vindos ao nosso show Eu vim tomando uma Vem Em casa não dá Eu preciso ouvir uma porta de perna subindo E umas cadeiras arrastar Pra me acalmar O caçombe e a cerveja caindo no copo Isso tem som de felicidade pra mim É o som de eu te esquecendo um pouquinho em pouquinho Desse barulho Como é que é? Desse barulho Me ajuda a não ouvir A saudade fala de você Desse barulho Mais alto, mais alto, mais alto, Petrolina Desse barulho Me ajuda a não ouvir A saudade fala de você Desse barulho É pra ouvir É pra ouvir Tomando um bar Vem assim, vem assim, vem assim, vem assim Eu vou zoar e beber Vou botar uma van E levar a mulherada lá pro meu apê E é pra gente beber E depois parar E depois parar E depois parar Hoje tem vaga Vou fazer um movimento Lá no meu apartamento Entrou, gostou, acabou, quer mais Já preparei Abasteci a geladeira Tá lotada de cerveja O moído vai ser bom demais Quando a cadeira dançar Fazer zum, zum Não tem hora pra parar Só quem tá feliz Tira o pé do chão e solta a voz Que eu quero ouvir Vou botar uma van E levar a mulherada lá pro meu apê E é pra gente beber E depois parar 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 Tem alguém tomando uma aí, levanta o copo de vocês, deixa eu dar uma olhada, deixa eu dar uma olhada Você que tá com seu copo aí na mão, recomendo que dê um gole nesse exato momento Se tem alguém aqui que ainda não começou a tomar uma, recomendo que vá até o bar mais próximo Pegue sua cerveja, faça o seu copo, porque a partir de agora a coisa vai ficar muito séria É pra ouvir tomando uma petrolina E assim, tô ficando Que terminou faz pouco tempo, ainda aguardo a sentimento Olha, eu aqui também, ainda tomo nenhum Por causa do meu antigo dancimento Eu quero voltar no passado, ela sonha e tem de volta o que passou Em alto, petrolina Eu quero voltar na cama Meio da família Respira e fecha os olhos E quem tá comigo tá fazendo o mesmo Pra vocês, Marília Mendoza Dois enganados Dando uma chance pro amor Eu quero voltar no passado, ela sonha e tem de volta o que passou E na hora da cama O corpo não aceita A pele não esquenta Nem beija nem beijar, a gente beija Respira e fecha os olhos E já que eu não esqueço Lembro de quem eu amo E só assim eu compareço E na hora da cama O corpo não aceita Respira e fecha os olhos E já que eu não esqueço Lembro de quem eu amo E só assim eu compareço E quem tá comigo tá fazendo o mesmo E quem tá comigo tá fazendo o mesmo Dois enganados Petrolina Petrolina, eu gostaria de aproveitar a oportunidade E aproveitar a ocasião E pedir que todos vocês Batessem muitas palmas E com muito carinho Pra Marília Mendoza Pro Henrique Bahia E pro Silveira Dias Muito obrigado, Petrolina Essa gente também gravou junto E quem souber E quem souber Solta a voz comigo assim Essa frieza vai ter troco Vai esperando Você precisava de um tempo E eu precisando de você Na inocência deixei você rir Mas notícia ruim Não dá pra esconder E esse tempo tem nome Endereço E estaciona o carro todo santo dia Na porta da sua casa Esses quinze dias De saudade ignorada Essa frieza vai ter troco Um dia eu vou fazer levar Se não tá certo com ele E não precisa me procurar Essa frieza vai ter troco Um dia eu vou fazer levar Posso ir pra dar certo com ele E não precisa me procurar Se eu te ver batendo o queixo Não vou mais te acasalhar Ah, 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 ah Esse é pra você que vive Ou por acaso já viveu Um amor proibido Presta bem atenção Dessa história Apaga a nossa conversa E fotos a tempo dele não ver E ainda cruza os dedos Pra notificação não vencer E tira o nove da frente Alô, carregue, oh! Esse lance de pôr o nome de amiga Já tá manjado Já tá manjado Não quero te perder Tenha cuidado Até eu deixar de ser o seu pecado Aqui você beija Mas só troca a saliva Aqui você faz o meu ex-sonso ar Lá você não gasta uma caloria Amor da sua vida Você faz o meu ex-sonso ar Lá você não gasta uma caloria Amor da sua vida Assim eu deixo a paga Mas o melhor amor da sua vida Você faz o meu quarto Apaga a nossa conversa Não tivesse fotos a tempo dele não ver Mas ó Não tem problema Porque enquanto eu não deixar De ser um amor proibido na sua vida A gente se comunica pelo celular dois E aí ninguém precisa ficar sabendo Meu amor Eu não tinha motivo Motivo pra desconfiar Passava segurança Me dava até a senha do seu celular Tava bom demais pra ser verdade Mas doeu, doeu Eu descobri Que o meu amor Aí deu ruim E tinha um celular nos olhos Nem te reconheço Ser uma pessoa em cada aparelho Eu era o amor da sua vida No celular dois Nem meu contato Se tinha Tô chorando aqui Malhando a tela inteira 64 gigas de safadeza No celular dois Eu era o amor da sua vida No celular dois Tô chorando aqui Malhando a tela inteira 64 gigas de safadeza Agora é beber pra tirar O que você pôs na minha cabeça Agora é beber pra tirar O que você pôs na minha cabeça Diferente, Andrézinho Chama, vai Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo O nosso amor está indo água abaixo Se deixar virar relágio Temporal apaga o fogo O que você não olha nos meus olhos Teu beijo Teu beijo não tem o mesmo sabor Teu carinho não me faz dormir Me sua quando a gente faz amor Não vê novelas e me liga o som Você se esqueceu Que em 82 Tá só comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu quem te incomoda Pois o incomodado é que se mude Você quem vai tomar Só os cachaceiros de petronina Soltando a voz Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito eu não tô aguentando Decida Ou pare de uma vez Com esse delírio Talvez você precise usar com o anilho Pra enxergar o quanto ainda te amo Pode jogar a mão pra cima e fazer barulho Petrolina Muito obrigado, muito obrigado Eu gostaria que vocês Batessem muitas palmas agora E com muito carinho Pro nosso sanfoneiro Felipe Bebezão Ô Bebezão Tamo no maior São João do mundo E eu queria que você puxasse uma moda Especialmente pra esse momento Vai Puxa Bebezão Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar Eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É aquele cheiro que ela tem O tempo todo eu fico ver Vou sempre procurando Mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desses que o sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta o meu desejo Eu não vejo a hora Eu quero que você estantar Vem, vem, vem Fala do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, já Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, já Fala do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, já Não sei se vou me segurar Bora, Bebezão Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar Eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É aquele cheiro que ela tem O tempo todo eu fico feito novo Sempre procurando Mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desses que o sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta o meu desejo Eu não vejo a hora de poder te falar Por isso eu vou na casa dela, já Fala do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, já Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, já Fala do meu amor Do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, já Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, já Fala do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, já Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, já Fala do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, já Não sei se vou me segurar Não sei se vou me segurar Bora, bebezão Bate palma pro bebezão que ele merece, Petrolina, por gentileza Tamo junto bebezão É nóis Ô Luquinha, chega aqui que agora é tua vez Petrolina, uma salva de palmas para Lucas Amos, nosso violonista, nosso guitarrista Nosso gogoboy, dançarino, bodybuilder O cara faz de tudo um pouco Quem foi que jogou esse presente aqui pra mim? Quem foi? Muito obrigado meu amor Muito obrigado pelo carinho, viu? Tamo junto Ô Luquinha, bebezão representou e agora é sua vez Cadê as mulheres solteiras de Petrolina? Luquinha, você tá solteiro ou tá namorando? Tá solteiro? Eu acho que hoje você vai arrumar uma namorada aqui em Petrolina Tem alguma candidata aí ou não? Luquinha Mostra o seu talento, vai, bebê Eu tive o amor Daqueles que matam Nossa cor de saudade Do meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Tentei te esquecer Quero ouvir você Eu sei que fosse mais forte que esse amor Com minha paixão Sou teu Por mais que eu Por mais que eu queira Por mais que eu queira Ficar pensando nele Em vez de você Por mais que eu Por mais que eu queira Você é feliz Você é feliz Vamos pegar o primeiro avião Com o destino Com o destino A felicidade A felicidade Pra mim é você Vem, 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 vem Vem, vem, vem Muitas vezes a gente percebe que a gente está dentro de um relacionamento Que o espaço Ficou muito pequeno Para as duas pessoas Já não sobram forças E energias Nem mesmo para discutir mais Muitas vezes por culpa do tempo Muitas vezes por culpa da rotina Muitas vezes porque o amor acabou E muitas vezes porque ele nunca existiu Não importa qual seja o motivo Se você está passando por isso na sua vida No seu relacionamento você só tem uma opção Que é colocar o seu amor próprio em primeiro lugar Tirar seu amor próprio da teoria Colocar ele na prática Isso é muito difícil Principalmente quando a gente ama a outra pessoa Mas muitas vezes É a única opção que nos resta E eu te digo mais Se só você está se esforçando Se só você está tentando fazer dar certo Se só você está tentando melhorar E a outra pessoa não faz nada para resolver essa situação Não vai adiantar Então sabe o que você faz? Coloca a pessoa na parede de uma vez por todas E diz assim Já que você não tem coragem Eu estou terminando com você Mas você vai ter que aguentar o rojão Mas você vai ter que aguentar o rojão Meu beijo percebeu Que seu abraço é um nó frouxo E qualquer hora solta Consciência na casa Uma transa sem graça E ninguém aqui não fala nada Não vai adiantar Se está esperando esse fim Se pode dar pra focar Quem sabe solta a voz bem alto Petrolina por gentileza Vem! 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 Que entre na linha de fogo e faça eu te superar Um silêncio na casa, uma trança sem graça E ninguém aqui fala nada Se tá esperando esse fim explodir na minha boca Quem sabe solta a voz bem alta que eu quero ouvir vocês Hoje eu tô deixando de ser Doce pro meu beijo não sobreviver E encontrar alguém que entre na linha de fogo e faça eu te superar Se eu for problema Se eu for saudade Alguém que entre na linha de fogo e faça eu te superar Se eu for problema Se eu for saudade Se eu for saudade Alguém que entre na linha de fogo e faça eu te superar E encontrar Faça eu te superar Pode fazer barulho, Petrolina Por gentileza Todo mundo com as mãos lá no céu, Petrolina Pra ficar bem bonito, pra ficar bem bonito Apaga o canhão pra mim, por gentileza Quem não levanta as mãos vai ficar um ano sem fazer amor, Petrolina De um lado pro meu beijo não sobreviver Se eu for problema Se eu for problema Alguém que entre na linha de fogo e faça eu te superar Tem que respeitar, Petrolina Tamo junto Muito obrigado Tem alguém que gosta do Alvivão aí, por acaso, Petrolina Vou perguntar de novo Tem alguém que gosta do Alvivão? Joga a mão pra cima e faz barulho Então, a partir de agora Prepare o seu coração Porque a coisa vai ficar mais séria do que já estava Tudo pronto, bebezada? Pra começar o Alvivão Vou precisar muito da ajuda de vocês, Petrolina Porque pra começar o Alvivão Precisamos chamar bem alto O pastor O pastor, pra quem não sabe É o nosso tecladista Aquele rapazinho lá atrás E quanto mais alto vocês gritarem o nome dele Mais doído é as modas que ele vai puxar Pastor Estamos no maior São João do mundo E eu tenho certeza que a galera não vai decepcionar Esse vai ser um dos maiores Puxa, pastor, da história Escreve o que eu estou te falando Petrolina Petrolina No três Todo mundo gritando bem alto Puxa, pastor Um, dois, três A partir de agora Começa o Alvivão Diretamente Do maior São João do mundo Diretamente De Petrolina Você vai ouvir Mais alto, mais alto, mais alto E você vai saber Como é que é? Eu não existo Sem Sem Você O nome disso é Alvivão Minha vida e meu mundo São vazios sem você Nosso amor foi tão Tão difícil esquecer No meu corpo tem as suas digitais Na jaqueta diz Um beijo de batom Tô pensando em escrever Em luzes de e-mail Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Minhas lágrimas molharam Um pedaço de papel Um pedaço de papel São retratos, videotapes e postais É uma confissão Na capa de um CD E essa música que eu canto Fiz aos prontos com saudade De eu quero ouvir você Onde você estiver eu vou E você vai saber Nas ondas do rádio Vai beber Eu não existo Sem Sem você Não me deixe aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado Onde que vai ser? Onde que vai ser? Você finge que não veio Vou me ver chorar Vou me ver te sofrer Mas pode ir E vá com a certeza De que me perdeu Não foi você Prefiro me acabar com esse vazio Do que te fazer sofrer Do que te fez chorar apagar Do meu chegamos Solta a voz de cantar alto Petrolina, vem Eu vou deixar pra lá Vou esquecer De tudo É bem melhor Que eu pago Que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Mas posso ser julgado Por um pecado de amor Já tentei te convencer De tudo quanto é jeito Antes que o mundo desabasse Todo de uma vez Fiquei perdido sem você No meio de um deserto Me perguntando se ainda sobreviverei Me perguntando se ainda sobreviverei Porque a saudade Tá quebrando o que resta Da minha ilusão Preciso juntar os pedaços Dentro do meu coração Joga bem baixinho Banda Que agora é a vez de Petrolina Vai Meus sonhos Meu passado Hoje tudo está fugindo Dos meus braços Não sei mais o que eu faria Desejos, loucuras Todas fantasias Nada tenho a perder Diz pra mim O que mais A minha vida Chega aqui Luquinha Por gentileza Deixa eu aproveitar Pra mandar um beijo Pro nosso prefeito Simão Tamo junto Prefeitão Obrigado pelo convite Parabéns por essa festa maravilhosa Luquinha chega aqui Vem cá Um abraço pro Bruno Rego Pro Barraca Tamo junto Luquinha Quantas vezes você já sofreu Por amor na sua vida Fala pra mim Três vezes Três vezes Eu quero que você pense agora Na pessoa que mais Te fez Sofrer Na vida Imagina que ela está Aqui em Petrolina Assistindo o nosso show Aqui da frente do palco Vamos fazer melhor Senta aqui Vamos sentar Pra ficar bem pertinho Da galera Luquinha Imagina que ela está Bem aqui na nossa frente Você tem a oportunidade De mandar um recado Pra ela Com alguma das músicas Do Alvivão Qualquer uma Sua escolha Manda ver Vai Por gentileza Eu confesso que na hora Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo Mas não dava certo Não era pra acontecer Como é que é? Como é que é? Pra me convencer Que estava escrito nas estrelas Foi só você chegar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Todo mundo com as mãos lá no céu Para sempre vou te amar Quero o seu carinho Uma cigana Leu a minha mão E promete amor sincero Uma vida inteira Com você O meu inverno Vira primavera Vive me jurando Estar apaixonado Prometeu amor E nunca me deu nada Você não cumpri nada Que se eu seguir o seu caminho Chegarei ao céu Eu vou provando O gosto amargo Do seu doce mel Nas mentiras Nas palavras Entram no seu jogo Procurando lá Só me encontro fogo Eu quero ver esse fogo Você fala Tão apaixonada Eu por sempre estarei contigo Eu me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Ah, sinto que respiro Como é que é? Que parece verdade O que você me fala Eu vou acreditar Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Você mente também Então me ama de verdade Você mente também E eu acredito melhor ainda Esse é o problema Oh, Luquinha Dá um sol maior pra nós Vai Andrézinho 3, 2, 1 Eu te amo demais Não consigo parar De te querer Quando eu derter minha cama Só falta você Cada vez que eu te vejo Te desejo mais um pouco Não consigo me livrar Dessa paixão Meu jeito me fascina Eu me pego quase louco Só você pra me tirar Da solidão A lembrança do teu beijo O perfume do teu corpo A essência e a razão Do meu viver Sinto falta do teu risco Eu abraço o meu amigo Morrendo de saudade De você Não consigo parar De te querer Você é tudo em meu mundo Nem sequer o Senhor Não consigo te descer Eu te amo demais Não consigo parar De te querer Toda noite em meu quarto Quando eu deitei na cama Tamo junto Muito obrigado, meu querido Só falta você Agora vai Sentir na pele Tudo aquilo que eu senti Beija na boca de quem não Aneia aí Só pra me machucar Tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria Eu só pensava em ser feliz O meu coração está aberto Vai 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 Eu aguento a mão de teu ego Agora vai Não tenha medo Se enfeite Só deixa a porta encostada Por favor E se abre assim por ela Por favor O meu coração está aberto O meu coração está aberto Agora vai Agora vai Sentir na pele Tudo aquilo que eu senti Um beijo na boca de quem não Aneia aí Só pra me machucar Só pra me machucar Fazer comigo Tudo aquilo que eu Que eu te fiz Eu só queria Eu só pensava em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Se você voltar Vai Você avivou Puxa, pastor O nome disso É ao Vivo Vão Um deles Eu vejo a luz do teu olhar Os que me guiam onde eu for Você De quem que é essa? Meu motivo Pra seguir A mim é o certo Pra seguir Por mim mesmo Por Deus Por meus pais Vou te amar Eu juro Que esse amor Não acaba jamais Você que é meu amor É tanto o querer É tanta paixão Te amo no fundo Bem alto, bem alto Petrolina Eu juro Eu juro E outra chance E outra chance Pela última vez E até no fim E até no fim De segunda-feira Você ainda tem E outra chance Eu juro Eu juro O seu alto aberto é quando o ar nasceu E ainda tem surpresa que eu sou pronto Quando eu marco a ponto no seu ponto E ainda tem surpresa que eu sou pronto Quando eu marco a ponto no seu ponto Isso é algo, irmão Luquinha! Melhor, pastor, aquela que a gente gosta, por gentileza Essa eu vou oferecer para o meu parceiro Galeguim das Encomendas Estamos juntos, bebê, essa é pra você Isso é algo, irmão! Diretamente de Petrolina O maior São João do mundo Pra que falar? Quero me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas As horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai Solta a voz de cantar alto Petrolina Quando o tempo abrir E vejam, eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Sou o céu e o fim E o meu amor É imensidão ao vivão Não me dizia no vivão, Petrolina A gente morou e cresceu Como se fosse o sol e o amor Dividindo mesmo os céus Eu a vi desabrochar Ser desejado É uma joia comissão O mais lindo dos troféus O seu guardião O seu guardião O seu anjo Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos Eu me sentindo tão sozinho Quando o amor O seu amor amargo Do ciúme A gente quando não se assumiu Ficar chorando sem carinho O tempo passou E eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que eu tava apaixonado Recebi um convite do seu casamento Com metras douradas E um papel morri Chorei de emoção Quando acabei de ler Um cantinho Abiscado no verso Ela disse Meu amor eu confesso A minha vida é você Tô casando mais um grande amor A minha vida é você O seu avião Não é só viver O seu avião O seu avião O seu avião Não é só viver O seu avião Não é só viver Eu vou viver Tu faz o que viver Mas vamos improvisar Porque isso é ao vivão Luquinha, daquele modelo, vai Você vê esse meu jeito De pessoa liberada Mas não sabe que por dentro não é isso Não sou nada Tenho ares de serpente Mas em casos de amor Sou pequeno, sou carente Sou tão frágil, sonho a dor Eu me pinto e me desfaço Com o banheiro do perigo Eu me solto em sua festa Mas sozinho eu não consigo Digo coisas que não faço Faço coisas que eu não digo Quero ser o seu amado Não somente seu amigo Cada vez que eu sinto um beijo seu Na minha face Eu luto pra manter o meu disfarce E não deixar tão claro que eu te quero Cada vez se torna mais difícil o meu teatro Não dá mais pra fugir do seu contato Estou apaixonado por você Quem gostou do Alvivão, Petrolina, por gentileza Joga a mão pra cima Bate palma e faz muito barulho Aê! Tamo junto, esse é Alvivão Obrigado, meninos Mandar um super beijo pro Túlio Araújo Tamo junto, Tulhão Obrigado pelo carinho, viu meu irmão De coração, muito obrigado pelo carinho Com o meu trabalho e comigo Tamo junto Essa é pra você, Tulhão Especialmente pra você Tem alguém aqui hoje que tá sofrendo por amor, Petrolina Por acaso tem alguém aqui que terminou recentemente Eu vou fazer um desafio Pra você que terminou recentemente Pra você que tá sofrendo por amor Pra você que tá morrendo de saudade Pega o seu celular aí Manda uma mensagem Pra aquela pessoa Aquela pessoa que era a sua pessoa Dizendo mais ou menos assim Meu amor Murilo acabou de cantar o Alvivão Aqui em Petrolina E eu acabei lembrando de você Mas ó Eu não tô te mandando essa mensagem Pra te pedir pra gente voltar Não é isso Eu sei que a gente não tem volta mais Eu queria te fazer um outro pedido Em consideração a tudo que a gente já viveu Em consideração ao amor Que um dia a gente já sentiu um pelo outro Eu queria te dizer que eu vou te esquecer Eu vou te superar Mas pelo menos até eu ficar bem Não beija ninguém na minha frente Por favor Eu sei que foi o nosso fim E já não sente mais nada por mim Também sei que você vai sair Pra beber, pra dançar com as amigas E se divertir E provavelmente alguém vai chegar junto Com segundas intenções no assunto Se apaixonar em questão de segundos É nessa hora a parte que eu sumo Só te faço pedido A cidade é pequena e você sabe que aqui eu sou cheio de amigas Só não beija pulando E nem beija ciclano Pra prender sua boca eu vou virar amigo de qualquer estranho Até eu ficar bem De preferência não beijo de amigas De preferência não beijo de amigas De preferência não beijo de amigas E provavelmente alguém vai chegar junto Com segundas intenções no assunto Se apaixonar em questão de segundos E nessa hora a parte que eu sou cheio de amigas E nessa hora é a parte que eu sumo Só te faço pedido A cidade é pequena e você sabe que aqui eu sou cheio de amigas Só não beija pulando E nem beija ciclano Pra prender sua boca eu vou virar amigo de qualquer estranho Até eu ficar bem Até eu ficar bem De preferência não beijo de amigas Só não beija pulando E nem beija ciclano Pra prender sua boca eu vou virar amigo de qualquer estranho Até eu ficar bem Até eu ficar bem De preferência não beija ninguém Não beija ninguém Até eu ficar bem Até eu ficar bem De preferência não beija ninguém Muito obrigado Pedro Lina Queria pedir licença pra cada um de vocês Pra cantar nossa nova música de trabalho Murilo Ruf e Wesley Safadão E dizer uma coisa pra vocês Quem tá pegando não tá reclamando não Viu Pedro? É sim, é sim, é sim A gente terminou E todo mundo sabe E você foi espalhou Por toda a cidade Só faltou colocar no jornal Ou na rádio local Inventando mentira Coisa feia Falou que o meu beijo é ruim E que eu não presto pra nada Não me ama Mas você apelou quando disse Que eu sou fraco na cama Quem tá pegando não tá reclamando tá até voltando só pra repetir Quem tá pegando não tá reclamando tá elogiando Pergunta pra suas amigas Quem tá pegando não tá reclamando tá até voltando só pra repetir Quem tá pegando não tá reclamando tá elogiando Revolta pra sua amiga Para de mentir Para de mentir, desgramada Inventando mentira Coisa feia Falou que o meu beijo é ruim E que eu não presto pra nada Não me ama Não me ama Mas você apelou quando disse Aí você foi longe né Que eu sou fraco na cama Aí não Quem tá pegando não tá reclamando tá até voltando só pra repetir Quem tá pegando não tá reclamando tá elogiando Quem tá pegando não tá reclamando tá até voltando só pra repetir Quem tá pegando não tá reclamando tá até voltando só pra repetir Quem tá pegando não tá reclamando tá elogiando Pergunta pra suas amigas Quem tá pegando não tá reclamando tá até voltando só pra repetir Quem tá pegando não tá reclamando tá elogiando Pergunta pra suas amigas Tamo junto Petrolina Pouca enganada pra vocês Desculpa Eu pôr em dúvida teu sentimento Meu coração que tá me segurando Meu coração que tá me segurando Pouca enganada Um beija com medo Nas melhores camas dos melhores beijos Olha você já ganhou Meu coração que tá me segurando Meu coração que tá me segurando Meu coração que tá pegando Meu coração que tá pegando não tá reclamando tá Meu coração que tá pegando Meu coração que tá pegando não tá reclamando 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 Meu coração que tá pegando sim Meu coração que tá pegando não tchau E se não tiver tensão Tô mais paciente E mais carinhoso Agora eu aprendi a me pôr no lugar do outro Tô ouvindo mais Tô falando menos Entendi que às vezes quem tá com a visão tem que sair perdendo Aprendi com a saudade da gente, tudo que cê tentou me ensinar Pena que o coração só aprende, quando é tarde demais pra voltar Eu me tomei esse cara perfeito pra ficar sozinho, tentando virar a página Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada e mulher quando diz que já era Aprendi com a saudade da gente, tudo que cê tentou me ensinar Pena que o coração só aprende, quando é tarde demais Eu me tomei esse cara perfeito pra ficar sozinho, tentando virar a página Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada e mulher quando diz Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada e mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Mulher quando diz que já era Uma taça quebrada, uma folha rasgada e mulher quando diz que já era Muito obrigado, Petrolina! A cada chance que você dá pra alguém é mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo, não sei mais quanto tempo eu vou ficar sabendo Vou arriscar, 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 arriscar Todo mundo com a mãozinha lá em cima Todo mundo com a mãozinha lá em cima Petrolina, vem! Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex, vem ela na cabeça mesmo tendo outra ex Que nunca passa vez, que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex, vem ela na cabeça mesmo tendo outra ex Quem é que não tem uma ex? Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex, vem ela na cabeça mesmo tendo outra ex Quem nunca passa vez, quem nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Petrolina, muito, muito, muito obrigado pelo carinho Pela presença, pela recepção de cada um de vocês Que Deus abençoe a vida de todo mundo Muita saúde, muita paz pra cada um de vocês e pra família de vocês É a única coisa que eu posso desejar, muito obrigado do fundo do meu coração Quero agradecer especialmente a prefeitura municipal de Petrolina pelo convite Parabenizar pela realização dessa festa maravilhosa O maior São João do mundo, meus parabéns Tamo junto prefeito Simão, muito obrigado pelo convite Toque a maca do Jaguinho, tamo junto Quigelo Picspete Mix Matheus, tamo junto Um beijo pra vocês Alô Galeguinas, encomendas, muito obrigado meu irmão Tamo junto Gol Amém. Amém.